Um outro tipo curioso que a gente tem para trabalhar aqui no TypeScript é justamente você trabalhar com um string literal, tipo os literais de string. Ele é bem semelhante, eu posso dizer assim, a um enum, e agora eu vou mostrar na prática, porque é assim que é a melhor forma de você entender, é na prática. Então eu vou criar aqui um novo arquivo, chamei ele aqui de string. Literal. Então, o que eu criei é uma variável, por exemplo, eu vou dar um exemplo bem comum, que faz bastante sentido nesse caso aqui, chamada, por exemplo, mouse-event. Mouse-event, nós teremos os eventos do mouse, então basicamente com esse cara aqui eu consigo falar quais são os eventos que eu posso setar. Então aqui, eu crio essa variável, eu passo quais são os eventos, ou seja, quais são os strings que essa variável vai aceitar. Vamos falar, ela vai aceitar um tipo click, pipe, vou tirar do pipe, aí eu passo todos os possíveis. Então eu passo, por exemplo, mouse-up, quais são os outros eventos de mouse que a gente pode ter. mouse-down, mouse-down, essa mais outro, a gente dá um exemplo bem completinho, e nós estamos também lendo o click, nós temos o double-click. Double-click. Então nós temos essas opções aqui, botão L, double-click, aí agora sim. Então, perfeito. Vamos definir quais são os tipos. Então logo, essa variável aqui, se eu simplesmente usar um console.log, ela não tem nenhum tipo ainda. Então, aqui ó, console.log, não tem nenhum tipo, logo tem um erro. Por que tem um erro? Porque a gente não inicializou com nenhum valor. E quais são os valores que eu posso passar? Apenas estes daqui. É bem legal, eu acho essa dinâmica aqui interessante, porque agora eu fixei que essa string aqui só pode receber estes valores. Então veja que nesse exemplo de eventos de mouse, como são eventos fixos, ou seja, a gente não tem tantos eventos assim, então faz sentido sim você trabalhar com esse caso. Você podia criar um enum também, um objeto, enfim. Mas aqui é mais uma opção. Eu acho bem curioso isso, porque eu pego agora um mouse-avage, e eu posso passar apenas um desses tipos que eu defini. Então, por exemplo, eu posso passar aqui um mouse-avage, ele vai aceitar, vai aceitar. Se eu tento pegar o nosso mouse-avage e passo, por exemplo, um clique, ele vai aceitar. Mas se eu passo com algum que não existe, como por exemplo um mouse-over, ele não aceita. Por que? Porque esse tipo aqui a gente não definiu ele. Por isso que eu não aceito. Mas outros eventos ele aceita. Over. Aqui, ó. Eu vejo que não aceita. Importante você passar o mouse-avage, por exemplo, saber que os tipos permitidos são apenas esses daqui. Vamos voltar aqui para ver se compila. E tá aí. Veja aqui. A gente criou um string. Aceita apenas estes valores aqui. Qualquer coisa diferente disso, ele não aceita. E aí, ó.